Passou, travou um grande duelo com o Guga Pessoa, mas o Fábio Moranguinho ficou com a vitória da MX1. Procedimento de largada próximo, vai ser mais uma prova eletrizante com certeza, previsão de tempo aí de 25 minutos, mais duas voltas, lembrar que o tempo aí, uma redução no tempo, para que a gente pudesse adequar as seis horas de evento, as seis horas máximas de evento, para a realização da abertura do Campeonato Brasileiro de Motocross. E aqui o Valério Filho no comando da nave sonora, hoje o Valério Pai, Valério Neto, está lá na pista, trazendo os trabalhos também de entrevista, e o Filho veio hoje aqui para ficar na sonorização, então, mais do que uma família unida, uma família super competente em tudo aquilo que faz, e uma família sensacional. São famílias que o Motocross vai proporcionando para a gente, de cada lugarzinho a gente cria uma família, a gente cria um vínculo. Categoria Elite MX, prepare nesse exato momento o seu coração, porque é hora de respirar fundo, é hora de se arrepiar, é hora de deixar o coração bater forte, é hora de acelerar junto com as motocicletas. Está chegando a categoria Elite, prepare o seu coração. Alô, Faxinal, alô, Paraná, alô, Brasil. Tudo pronto para o procedimento de largada. E aqui eu vejo o Fábio na torcida pelo Filho, Pepe Bueno, grande Fábio, Roberta, obrigado. Pepe, vem com a moto de numeral 97. Na imagem você tem aí, Hector Assunção, moto de numeral 30, o dono da volta mais rápida. Léo Souza, 45, Carlos Campano, 115, Paulo Alberto, numeral 1. 38 é Fábio Santos. Numeral 97 é Pepe Bueno, 60. Para a primeira moto de numeral 1, com fundo vermelho, aí é o Lucas Dunca, campeão da MX2. Depois 60, o Getro, depois o Paulo Alberto com a moto de numeral 1. E agora? Vai subir o ronco dos motores para a categoria Elite. Quente praticamente lotado. Vamos para o procedimento de largada. A partir de agora sobe a placa de 15 segundos. Aumenta o giro do motor. Aumenta a emoção. Estamos falando do Campeonato Brasileiro de Motocross. Prepare e vem comigo, Brasil, a partir de agora. Giro, pro 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 giro. Ooooooh! Fábio Santos, numeral 38, faz o rodechote, larga na ponta o Morango. Largada espetacular no filho do Giba. Moranguinho larga pela primeira posição. Vamos ver quem é que vem pra cima dele, agora já brigando pela primeira posição. Fábio Santos é o primeiro mote, numeral 38. Vamos passar agora já já pelo salto de chegada. Olha aí, ó. Morango é o primeiro. Segunda posição, pro Héctor. Antônio é o terceiro. Gustavo Pessoa é o quarto. Dunc é o quinto. Caio Lopes é o sexto. Paulo Alberto é o sétimo. Mudou aqui. Vamos aguardar virar a tela, mas o Fábio assume a primeira posição. Olha o Héctor. Botou por dentro, agora vai pra cima do Fábio Santos. O Héctor Assunção tenta já assumir a primeira posição no comecinho de corrida. Antônio Rodrigues vem pela quarta posição. E na terceira posição, Getro Salazar, numeral 60. Antônio 127 é o quarto. Gustavo Pessoa, 891. Nesse momento é o quinto. Lucas Dunc é o sexto. Caio Lopes é o sétimo. Paulo Alberto é o oitavo. Vai ter que fazer prova de recuperação, Paulo Alberto, hein? Oitavo colocado nesse momento, Paulinho. Héctor Freitas Assunção é o novo líder. Passa o Héctor com a moto de numeral 30. Fábio Santos tenta dar o troco. O Héctor vem e assume a primeira posição nesse exato momento. O moto de numeral 30. Equipe Ronda Oficial reta de largada agora. Curva pra direita e pra esquerda. Vem o Héctor. E olha o Guga, a pessoa tentando botar pressão. Pra cima do Getro Salazar. Pra buscar a quarta posição. E o Getro pra cima do Antônio. Héctor é o primeiro. Moranga é o segundo. Antônio é o terceiro. O Getro é o quarto. O Guga, a pessoa é o quinto. Sexto, Dunca. Sétimo, Caio Lopes. Paulo Alberto é o oitavo. Fred Espagnol, o nono. Carlos Campano é o décimo. Prova de recuperação pro Espanhol com a moto de numeral 15. Sempre 15. Décima posição pro Campano. Na imagem você vê o Gustavo Pessoa. O Tunca começa a chegar pra cima do Guga. Décima posição Campano. E aí o Antônio... Oi! Olha só, você tá passando a cronometragem. Tendo que sempre esperar a virada de página aí. E olha aqui, a gente tá no pitch. Onde fica o chefe de equipe. Cada piloto tem direito a uma pessoa aqui. Olha como que eles acompanham o resultado do piloto deles. Ali tem o monitor. Então a gente vê Hector primeiro, Fabinho Santos. Segundo, Antônio Rodrigues terceiro. O Dieto Salazar quarto. E é aqui que eles acompanham... É aqui que eles acompanham, né? O rendimento de cada um dos pilotos. Fez ultrapassagem, melhor volta. Então é aqui que é o guia deles, né? E aí eles escrevem na placa. São os olhos dos pilotos aqui fora. Antônio Rodrigues acaba de assumir a segunda posição. E olha o Getro Salazar pra cima do Fábio Santos. Tenta agora o equatoriano Getro Salazar pra cima do Moranguinho pra buscar a terceira posição. O Antônio parte pro ataque pra cima do Héctor. Aí na imagem tá valendo a terceira posição. Olha o Getro. Reto do pitlane pra eles. Curva pra direita agora. Bota a pressão o Getro Salazar pra cima do Moranguinho. Tenta buscar o Getro pra tentar ganhar a terceira posição. Écora Assunção já passou. Passa o Getro. Passa com ele o Guga Pessoa. Com ele o Lucas Tunca. São os seis primeiros. Sétima posição pro Paulo Alberto. Vai ganhando posições. Carlos Campano já é o oitavo. Caio Lopes é o nono. Tutu Lima na décima posição. Campano já ganha duas posições, hein? Aí na tela a volta do Écora. Primeiro ele girou um vinte e nove e um. O Antônio um trinta e nove. Depois o Héctor girou um vinte e oito e nove. O Antônio um vinte e oito e cinco. E aí o Antônio tira agora a diferença. Um ponto seis a diferença na volta anterior. Tenta buscar o Antônio. Ontem o Héctor na MX1 fez uma largada especial como essa. Assumiu a primeira posição. Mas já no comecinho de prova. Quebrou ali. Soltou a ponteira da motocicleta do Héctor. E ele acabou abandonando a prova. Numeral cento e dezessete. Tá indo embora. Daqui um pouquinho a confirmação. E aqui. Olha a briga. Getro Salazar pra assumir nesse momento a terceira posição. Pra cima do Moranguinho Getro. Passa com a morte numeral sessenta. O pai do Maverick. Morango tenta devolver por dentro. Getro vem. Por fora o Morango por dentro. Getro. Agora inverte. O Getro vai um pouquinho mais por fora. Ah, e o Gabi Andrigo ficou. Tá voltando o Gabi Andrigo com a moto de numeral dez. Mas perdeu posições. Getro Salazar nesse momento é o terceiro colocado. O Gabi era o décimo sétimo. Acabou sofrendo uma queda. E aí uma prova interessante também do German Bratz. Numeral cento e quarenta e seis. O German que é o uruguaio. Tá vindo agora pro Brasil. Andou muito forte ontem. E tem agora o German. Vamos ver a posição do garoto. A décima primeira posição. Décimo segundo o Fredinho. Décimo terceiro o Pepe Bueno. Décimo quarto o Léo Souza. Décimo quinto o Matito. Décimo sexto o Rênica. Décimo sétimo o Gabi Andrigo. E na imagem o Antony tira a diferença pra cima do Héctor. Dezenove minutos e vinte segundos pro final. Na imagem o líder. Héctor Freitas Assunção. Filho do português. O Antony volta a girar mais rápido agora. Um vinte e oito dois. Contra um vinte e oito seis. Oi Valério. Toda a ansiedade aqui. Da equipe KTM. Tá aqui o Balbi. De olho no monitor. Pra poder passar a orientação pros pilotos dentro da pista. Um dos grandes nomes do motociclismo. Balbi tá aqui de olho nos meninos. E tentando fazer com que a rapaziada ataque. Acabou de passar a ordem ali. Bota na placa. Ataca. E aí é o detalhe. Faltando dezoito minutos. E meio. Mais duas voltas pro final. Tem piloto que acompanha no time de prova. E aí já pros instantes finais. Ataca. Tem o Tales Natan. Tá ficando o Tales Natan. O Átalo Brito. Tá ficando o Átalo Brito aí com a morte de numeral 182. Aquilo que eu disse. Alguns pilotos atacam no começo. Outros não conseguem no começo. Acompanham. Pra de repente forçar o erro do adversário. Ou o cansaço. E deixam pro finalzinho pra atacar. A ordem aí provavelmente foi pro Antony Rodrigues. Que é o segundo colocado. E que tá muito próximo do Héctor nesse momento. Você viu os dois passando pela sessão de costelas. O Héctor é o primeiro. Morte de numeral 30. O Antony 127 é o segundo. Getro Salazar é o terceiro. Numeral 60. Fábio Santos Moranguinho. 38 é o quarto. Cuga Pessoa. Oitocentos e noventa e um é o quinto. Paulo Alberto, número um, é o sexto. Lucas Dunca é o sétimo. Carlos Campano, o oitavo. Dudu Lima é o nono. Caio Lopes é o décimo. Germán Bratz é o décimo primeiro. Fred Spagnol, décimo segundo. Pepe Bueno, décimo terceiro. Léo Souza, décimo quarto colocado. Matito, décimo quinto. O Marcelinho Leodorico, décimo sexto. Henrique Henrique é o décimo sétimo. Gabe Gutierrez é o décimo oitavo. Renato Paes, o Muguinho, é o décimo nono. E o Juninho Tyson na vigésima posição. Gabe Andrigo agora é o vigésimo primeiro. Guilherme Bressolinho é o vigésimo segundo. Joaquim Neto, vigésimo terceiro. Franco Iavec, é o vigésimo quarto. Renan Goto, o Japinho, vigésimo quinto. José Felipe é o vigésimo sexto. Olha o Antony. Tira completamente a diferença. Partiu para o ataque o Antony. Vão pintar agora no salto, lá do lado dos dois. O Héctor Jôni. Oh, meu Deus do céu. Fica o Antony. Virou de frente o Antony. Fica o Antony no chão. Está sentado na lateral da pista o Antony. Resta ver se ele vai conseguir voltar. Virou de frente o Antony. Quando brigava, está de pé o Antony. Está tentando voltar para a moto. Vamos ver se ele vai ter condições de voltar. Nesse momento, o Getro Salazar é o segundo. Aí é ronda na primeira e na segunda posição. E olha aí, vamos pôr na tela o replay do tombo do Antony. Na tela o replay. Ele acabou pegando uma canaleta. Ele saltou junto com o Héctor. E aí ele pega um buraco, perde a dianteira e vira de frente. O Antony. 127, o Antony Rodrigues está aí. Vamos aguardar para ver se ele levantou, se ele volta para a pista. Porque aí tem que fazer prova de recuperação. Então, agora o Héctor é o primeiro. O Getro Salazar. Aí o Héctor, numeral 30, é o primeiro. O Getro é o segundo, com a morte numeral 60. Fábio Santos Moranguinho é o terceiro. Cuga Pessoa tem a quarta posição. O Antony não vai mais. Está na quadrilância com o doutorosso. O Antony, muito provável que não retorne mesmo para a pista. O Antony está sendo atendido. Aí o Terlise, com a morte numeral 120. Só tombou, já está voltando. A equipe HQT. O Terlise vai voltar para a pista. E aí a gente observar lá se o Antony vai conseguir voltar ou não. Ele estava sendo atendido pela equipe médica. Mas lembrar que ele já estava sentado. Estava consciente e tudo mais. Deixa eu mandar um abraço para a galera da Copa Cearense de Motocross. E a gente vai mandando abraço. Claro que eu não vou conseguir mandar abraço para todos. A imagem do Antony conversa com a equipe médica. Está tudo ok. Com o Antony Rodrigues. E o Héctor Assunção. Na imagem para você, o líder. Vamos ver a diferença. E aí ele vai se defender agora contra o amigo de equipe. O companheiro de equipe, o Getro Salazar. Que tem uma diferença agora de 6.1. O Héctor girou um 31. O Getro virou um 30. Está girando mais rápido nesse momento. E o Antony, dona da volta mais rápida. Um 28.2. Acabou abandonando a prova aí. Depois de um tombo incrível. Né? Graças a Deus. Ele está sentado ali na lateral da pista. E ontem ele teve problemas. Acabou se chocando com o retardatário. E agora acabou sofrendo uma queda. Pepe Bueno é o décimo primeiro. Fredinho é o décimo segundo. Léo Souza o décimo terceiro. Matito é o décimo quarto. Marcelinho Leodori que é o décimo quinto. O Rene que é o décimo sexto. Gabe Gutierrez é o décimo sétimo. Aí o Antony. Na imagem. Sendo levado pela equipe médica. Naquele Canan. Está consciente. Conversando. Está tudo ok. Com o Antony Rodrigo. Mas abandonou a prova o piloto. De numeral 127. O Héctor vem. Absoluto. Para mais uma volta. Com tranquilidade. Volta mais rápido então. Para o Antony. Ele abandonou a prova. E o Héctor vem. Pegando agora a retardatário. Faltando 13 minutos. 40 segundos. Mais duas voltas para o final. A melhor volta. Permanece para o Antony. Mesmo tendo abandonado. Ele girou um 28.2. Aí tem Matheus Erbato. Na 34ª posição. O Átalo Brito abandonou. O Marcos Benetti abandonou. E o Antony também. Abandonando a prova. A diferença de 6.4. Nesse exato momento. Do primeiro para o segundo. Aí o Átalo Brito. Abandonando. O irmão do Tales Natan. Vai passando aqui em frente. A locução. Marcelinho Leodorico. Passou pelo Saltegaro. Passou com o Rênica. Passou com o Juninho. Os pilotos da Elite. Lembrar viu pessoal. Amanhã nós teremos de novo. A Elite MX. Então quem está aproveitando. Quem está se deliciando. Com as emoções de hoje. Amanhã tem ainda mais emoção para você. Alô Nova Esperança. Do Piriano Pará. O Marisvaldo Souto. No próximo final de semana. Estaremos aí no GP dos Campeões. 4 e 5. Capitão Poço. Locução com Christian Mascari. Estaremos juntos. E também no próximo final de semana. Circuito Estrada Real de Motocross. Copa Menta Motos. O Zavap de Motocross. Dia 5 em Santa Luzia. Trilhas da Serra. Palco. Que também recebe nos dias 11 e 12 de setembro. A abertura do Campeonato Mineiro de Motocross. Campeonato incrível. Realizado pela Federação de Motociclismo do Estado de Minas Gerais. O Guga Pessoa nesse momento tem a quarta posição. E o Paulo Alberto é o quinto. O Campano já é o sexto. Lembra que eu falei? O Campano era o décimo. Já ganhou quatro posições. Prova de recuperação. Ele é o sexto. E agora ele vai chegar no pelotão para brigar por pódio. Com a moto de numeral 115. Lucas Dunca é o sétimo. German Brax também prova incrível. É o oitavo. Dudu Lima é o nono. E o Caio Lopes tem nesse momento a décima posição. Faltando 11 minutos, 50 segundos. Mais duas voltas para o final. Categoria Elite. E aquilo que na enquete, até comentar. A enquete que foi feita aí no YouTube. No canal da CBM. Apontava uma vitória de Ayamarra por 43%. E agora está dando ronda na primeira e na segunda posição. Grande grinta aí com a gente. Grande abraço. Muito obrigado pelo carinho. Então, a enquete, por enquanto, não está dando muito certo. 43% para Ayamarra. E hoje nós temos na enquete agora, duas rondas na primeira e na segunda posição. Aí a Mariana Balbi, o Jorginho Balbi. Está tudo ok com o Antony, né, Mari? Está tudo bem, né? A Mari está fazendo sinal positivo. Está tudo ok com o Antony aí para a gente. Vinha numa bola incrível, né? Eu estou buscando informações aí com relação ao Antony Rodrigues, sim. Mas a equipe médica já passou que está tudo bem com ele, tá? Ah, então chegando a informação, tudo ok com ele. O que a gente disse, né? Graças a Deus, está tudo bem. Beleza, beleza. Alô, Elamã. Grande abraço para o Elamã. Está junto com a gente também, acompanhando. Faltando nesse exato momento, 10 minutos, mais 30 segundos e duas voltas para o final. O Héctor tem nesse momento uma vantagem de 6.2. Tem uma briga interessante entre o Paulo Alberto e o... Deixa eu só conferir se é o Campano e o Paulo Alberto ou se é o Paulo com o Fabinho. É o Paulo com o Gustavo Pessoa. A diferença é de 1.9. Entre ali os cinco primeiros, entre os cinco primeiros, é a menor diferença na disputa. Valério Neto. Christian, para você poder acompanhar esse duelo todo aí, é daqui, ó, que é gerada as imagens. Eu pedi para a Ezequiel aproximar. Três profissionais ficam dentro dessa van, mostrando exatamente corte de câmara, áudio, a conversa com os cinegrafistas. Então, a gente está acompanhando esse duelo dos estrangeiros e dos brasileiros na principal categoria do motocross brasileiro. E é daqui que tudo parte para que o pessoal curta em casa o evento. Então, a nossa geração de imagens, o Beethoven da BT Produções, parabenizar, belíssimo trabalho da BT Produções. E, é claro, também da Foxtec Telecom, que nos proporcionou essa internet incrível, a internet mais rápida do Brasil, para que a gente pudesse conseguir essa transmissão perfeita através da BT Produções. Lembrar que o nosso diretor de transmissão, diretor de imagens, é o Lucas Andrade, da Confederação Brasileira de Motociclismo. E aí, toda a equipe no trabalho da transmissão. Abraço para o Paulinho, da Moto Gerais, Minas Gerais. E abraço para o meu grande amigo e irmão, Paulo. Para o Léo Cabeção, um grande abraço. E para o paizão, o seu Vavá. Estão no Rancho Matinada, conectado com a gente em Pureza, no Rio de Janeiro. Alô, Léo. Alô, seu Vavá. Grande abraço, muito obrigado pelo carinho. Estão no Rio de Janeiro, acompanhando com a gente. Faltando agora, oito minutos e meio, mais duas voltas para o final. O Héctor permanece na primeira posição. Diferença de 6,2. Aquela diferença do Paulo de 1,9. Na disputa com o Guga, a pessoa caiu agora para 1,5. Que é a menor diferença entre os cinco primeiros. Uma diferença que pode ter uma disputa. Quem é que ficou agora nesse momento? Moto de numeral 4. Vamos buscar aqui. Está ali com o uniforme da PMP. Especial Park, que é patrocinadora do Christian Mascara. E é patrocinadora também do Campeonato Brasileiro de Motofrase. É o Renato Paes, o Muguinho. Ficou o Muguinho, nesse momento, 18ª posição para o Muguinho. Acabou ficando para o Biolo de Pista. Aí na imagem, essa disputa vale a quinta posição, se eu não me engano. É o Paulo Alberto e Carlos Campano. É o Paulo Alberto com a moto que numera um, atual campeão. E o Campano, 115. São companheiros de equipe. Vale a quinta posição. São companheiros de equipe. Os dois são da Yamaha Geração. E vai ficar uma briga eletrizante aí. Porque são dois pilotos muito rápidos, muito experientes. E que vão querer ficar de qualquer maneira no pódio. O Campano acabou girando um pouquinho mais rápido do que o Paulo. O que proporcionou essa aproximação, essa chegada. Agora já caminhando para o final. Agora é aquela hora que eu falei. Até o Valério, se quiser também comentar. Aquilo que eu disse, Valério. Alguns atacam no começo de prova. E quando não conseguem, guardam um pouquinho de energia para o finalzinho. Faltam seis minutos e cinquenta. Agora é a hora de, como diz o Zezito, quem beijou, beijou. Quem não beijou, não beija mais, Valério. Exatamente, Cris. Agora é a hora que os pilotos vão dar aquele tiro final, né? Cada um vai usar o seu recurso aí para tentar chegar nos seus adversários. Quem está à frente vai tentar manter. Quem está um pouco mais atrás vai acelerar para chegar. Muito legal. Bela corrida aí para encerrar o evento hoje. Lembrando que amanhã tem mais, né? E o Muguinho ficou de novo, hein? O Muguinho lá no miolo de pista, moto de numeral quatro, fica o Renato Paz, o filho do Mugão, da Janaína. Ficou o Muguinho. Deixa eu registrar aí e agradecer a presença do prefeito Galo. Valério vai falar com ele. Valério, fica à vontade. Prefeito, um grande evento aqui. Uma pena o público não estar presente, mas a consciência é que a gente tem que respeitar as decisões do Ministério Público. De qualquer maneira, a administração municipal fez a sua parte para apresentar para o Brasil inteiro uma bela estrutura e um grande evento. Boa tarde a todos. Que maravilha que está acontecendo aqui em Faxinal. Eu vejo esse evento aqui, primeiro, jovem, toda a família faxinalense, toda a família paranaense, gente do Brasil todo aqui. A gente respeitou uma decisão judicial, aonde a gente vê todas as arquibancadas vazias, mas a população, enfim, ao redor da pista assistindo esse grande evento. Com certeza, 2019 foi um sucesso e esse ano teve essas alterações devido à justiça, mas 2022 estaremos firmes para fazer um melhor do que esse ainda. Obrigado, prefeito, que vai dar a bandeira quadriculada ao vencedor da categoria elite nesse sábado. Com você, Cristian. Tá aí, então. Muito obrigado. Parabéns mais uma vez ao prefeito Galo. Muito obrigado, viu, prefeito. Parabéns e toda a administração municipal, trabalho incrível realizado aí para que nós pudéssemos estar aqui com a abertura do Campeonato Brasileiro de Motocross. O Héctor permanece na liderança, já passou o Héctor, vamos ver a diferença na próxima passagem. O Héctor girou 1.28.3. A melhor volta na pista agora é o Héctor. A melhor volta é do Antony, 1.28.2. Só que o Antony acabou abandonando. O Matido também tem problemas com a moto. Nesse momento ele é o vigésimo colocado e está perdendo posições. Mandar um abraço aqui para a família do Igor França em Caruaru. O pessoal está mandando um abraço para o Alex Lucena, que está aqui no Campeonato Brasileiro de Motocross. Já vamos caminhando para o finalzinho. Quatro minutos, mais duas voltas para o final. Carlos Campano chegou para cima do Paulo Alberto e vão batalhar aí pela quinta posição. O líder tem a moto de numeral 30, o Héctor Assunção. Daqui a pouquinho a gente já pega a carona com o líder. Esse aí é o Henrique Rênica, moto de numeral 75. O Rênica que tem nesse momento a décima quinta posição. O Rênica que completou 17 anos ontem. Filho do meu amigo Paulo Henrique Rênica. Paulo Rênica, grande Paulão. Está aí. Agora o líder, moto de numeral 30, Héctor Freitas Assunção. Três minutos e meio, mais duas voltas para o final. Ontem largou super bem na MXU. E aí teve problemas com a ponteira e acabou abandonando a prova. Aliás, abandonando não, terminando na décima posição. Porque na verdade até conversava com ele. Quando a ponteira se soltou, ela bateu no sistema de freio. E acabou danificando a pinça de freio. E aí o Héctor correu toda a prova de ontem sem freio. A gente conversava na área de boxe. E agora o Héctor vem, tudo perfeitinho. Ele está aí na primeira posição, andando muito rápido. Lembrar que em 2019, quem estava aqui se recorda também. Na MXU, o Héctor vencia com uma diferença gigante na primeira posição. E acabou tendo, faltando cinco minutos para o final e duas voltas. Ele acabou tendo um problema com o pneu furado. Olha que imagem a gente viu. O Getro Salazar na segunda posição. Esse é o Fabinho Santos, numeral 38, na terceira posição. Aí a quarta posição, para o Gustavo Pessoa. A gente vê que o Gustavo está bem próximo também. 1.2, o Gustavo partiu para o ataque. Guga Pessoa busca agora o Fabinho Santos. Agora vai ser uma briga pela terceira posição. E o Paulo Alberto chegou para cima do Guga também. 1.2, a diferença do Paulo, para cima do Guga. Então, nesse momento, quem tem vida mais tranquila, que pode respirar, é o Héctor com seis minutos, seis segundos de vantagem em relação ao segundo colocado, que é o seu companheiro de equipe. O Héctor Assumpção e o Getro Salazar. Aí na tela você vê a diferença. Esse na tela é o Fabinho Santos. Você vê a diferença dele para o Guga, terceiro e quarto. 1.2. Ou seja, quase não tem diferença. Passou nesse exato momento, o Guga tenta chegar para cima do Fabinho. Você está vendo na tela o Fabinho e o Guga chegando para cima dele. Ontem duelaram pela primeira posição na categoria MXU. E aí o Guga acabou dando uma escapadinha e acabou se distanciando. O Fabinho venceu ontem. Nesse momento agora, o Fabinho está mais próximo do Getro do que o Guga próximo do Fabinho. Então, a briga nesse exato momento vai ficar pela segunda posição. O Fabinho abriu quatro segundos do Guga e diminuiu para um segundo em relação ao Getro. Então, o Fabinho tenta, o Moranguinho tenta buscar nesse exato momento a segunda posição, para cima do Getro Salazar. E o Héctor vai administrando. Já estamos nos segundos finais. Daqui a pouco já vem placa de duas voltas. Daqui a pouco vamos caminhando para o finalzinho. Héctor Freitas, Assunção, por enquanto vai ficando com a vitória da Elite. Héctor é o primeiro, Getro o segundo, Morango o terceiro, o Guga passou o quarto, Carlos Campano já é o quinto. Paulo Alberto é o sexto, Tunca é o sétimo, Germain Brax é o oitavo, Pepe é o nono, Léo Souza é o décimo. Belíssima a prova do Campano, hein? Belíssima a prova do Campano. Já é o quinto. O décimo, Léo Souza, décimo primeiro, Dudu Lima, décimo segundo, Léo Dorico, décimo terceiro, Fredinho, décimo quarto, Rênica, décimo quinto, Gabe Gutierrez, décimo sexto, Caio Lopes, décimo século, Bressolim, décimo oitavo, Gabi Andrigo, décimo nono, Franco Iavecchia e o vigésimo, Joaquim Neto. O vigésimo primeiro, José Felipe, vigésimo segundo, Juninho Tyson, na vigésima terceira, Luiz Felipe, tá andando muito esse garoto também, vigésimo quarto, Tales Natan, vigésimo quinto, Renan Goto, vigésimo sexto, o Gabriel Henrique Elias, vigésimo sétimo, Léo Santos, vigésimo oitavo, Enzo Pereira, vigésimo nono, Alexandre Terlize, Matito, nesse momento é o trigésimo, Muguinho, trigésimo primeiro. E daí eu acho que já tá todo mundo que abandonou a prova. Vamos conferir. Exatamente, abaixo aí do Matito, todo mundo abandonando já a prova. Placa de duas voltas pro líder. Héctor Freitas Assunção com a moto de numeral 30. Na segunda posição, companheiro de equipe. O líder vai passar. Placa de duas voltas pro filho do Guzul. De Jandira, São Paulo, equipe Rondo, o Héctor vem pela primeira posição. Héctor Freitas Assunção, moto de numeral 30. Na segunda posição, companheiro de equipe do Héctor, o Getro Salazar, com a moto de numeral 60. Aí o Héctor, pros instantes finais, muito próximo da vitória com a moto de numeral 30. Vem o Héctor agora. Segundo os companheiros de equipe, o piloto mais calmo e tranquilo do motocross é o Héctor. Diz que é uma paz. Diz que pra tirar o Héctor de sério tem que fazer muita bobagem, muita besteira. Vai caminhando o Héctor agora pro finalzinho. Abraço pro Motivação MX. Lucas Mussele, grande abraço. Tá aí com a gente. Placa de última volta vai pintar. Prefeito Galo já tá lá em cima com o nosso diretor de prova, Wesley Paquito. É ele quem vai dar a quadriculada. Placa de duas voltas com o Kleber Dutra. Aí vem o Héctor. Aí vem o Héctor. Já vai pintar pra ele a reta do pitlane. Reta do pitlane pro Héctor de freitas Assunção. Curva pra direita. Placa de última volta já tá preparada. Tá caminhando pro finalzinho. Tá caminhando pro finalzinho. Passa o Héctor. Placa de última volta pro Héctor. Últimos metros pro Héctor Assunção. Equipe Ronda na primeira posição. Esse é o Rênica. À frente do seu companheiro de equipe. Olha o Héctor. Olha o Héctor. Vai trabalhando. 6.2 a diferença. Vai trabalhando o Héctor agora. Levando a vitória no braço. Escapou ontem. Hoje tá trazendo a vitória da Elite. Héctor freitas Assunção. Motocicleta de numeral 30. Trabalha na seção de costelas. Curva pra direita. Vem agora o primeiro, o segundo mergulho. Canaleta alta. Lhe passa o Héctor pela canaleta. Faz o segundo salto do mergulho. Parte baixa da pista. Já deixou o Rênica pra trás. Seu companheiro de equipe. Seu companheiro de treino. Henrique Rênica que completou ontem 17 anos. Curva pra esquerda agora pro Héctor. Curva pra direita. Vem pra ele a subida pra reta de largada. Vem pra ele a subida da reta de largada. Motocicleta de numeral 30. Aponta o Héctor pra ficar com a vitória. Reta de largada pra ele. Reta de largada pra ele. Curva agora pra esquerda. Tá pintando vitória pro Héctor. Tá pintando vitória da alegria. Ele vem pra reta oposta. Vai pro mergulho. Curva pra direita. Reta do pitlane pro Héctor. Reta do pitlane. Agora pra fazer a curva pra direita. Abre o sorrisão, garoto. Abre o sorrisão. Vem que eu tô te vendo, Héctor. Vem que eu tô te vendo, Héctor. Capricha, garoto. É dele, é dele. Héctor, Héctor. Héctor Assunção pra vencer a categoria Elite. Abraça a motocicleta. O Héctor, olha que imagem linda. Beija a motocicleta. Que coisa linda. Que imagem sensacional. Tá ali. Héctor, Getro, Fabinho, Cuga Pessoa, Rênica. Que imagem linda essa do Héctor. Beijando a motocicleta. Olha a comemoração do filho do Portuga. Parabéns, Héctor. Pra vencer a categoria Elite. Héctor em primeiro. Getro em segundo. Morango em terceiro. Guga Pessoa na quarta posição. Carlos Campano. Quinto colocado. Fechando. Categoria Elite. Valério. Que prova eletrizante, Valério. Eletrizante. Uma vitória com o V maiúsculo de Héctor de Freitas Assunção. E realmente, uma corrida que mostra aí a força do maior campeonato da América Latina, né? Reunindo os pilotos da 1, da 2, dos melhores de ontem. Parabéns ao Héctor. Já, já a gente vai conversar com ele. Enquanto a gente aguarda aí a chegada do Héctor, vamos aproveitar e mandar alguns abraços aqui. Não vou conseguir atender todo mundo. Espero aí que entendam, né? Amanhã a gente manda mais abraços. Mas tá aqui. Partido ao Férez, ligado o Emerson Carvalho. Motivação, um alô para a equipe 101 de Rio Grande do Norte. O Kenio tá aí com a gente. Grande abraço. Albert, meu grande parceiro Albert, de Divinópolis, Minas Gerais. Tá aí um grande abraço. Abraço para o Sapim, sogro do Vinicim. Alegre pela vitória do Vinicim. Ele, Gisele e a Lavínia, namorada do Vinicim, também o Kaique. A nova da família, a Kaila. Sete meses tem a Kaila. Valério, é com você. Legal, Christian. Recepcionado pelo presidente da Confederação Brasileira de Motociclismo, firme Henrique Alves. Vencedor da categoria Elite. Parabéns pela prova. Héctor, uma prova muito segura. Você cometeu pouquíssimos erros. E com isso, a bandeira quadriculada, começar bem um campeonato que a gente sabe que de qualquer maneira vai ser muito curto. Já estamos no mês de agosto. É importantíssimo, né? Com certeza, estou muito feliz dessa vitória hoje. Ontem eu tinha tudo para vencer também, mas infelizmente aconteceu uma fatalidade e minha moto acabou dando um problema. Mas hoje ela se comportou 100%. Eu e ela estávamos num conjunto perfeito. E deu no que deu, consegui vencer essa prova. A pista estava muito difícil, eu estava muito emocionado andando. Eu falei, essa vai ser minha. Isso acabou até consumindo bastante de mim. Estava um pouquinho nervoso, mas consegui segurar até a final e sair com a vitória. Isso resume, logo depois da quadriculada, você mesmo sendo uma máquina, você mostrando muito carinho por ela. Com certeza. A CRF 450 está comigo, a Honda, desde 2006. Então, eu devo muito à equipe Honda, à moto Honda, que sempre o meu trabalho junto com o equipamento deles. Conseguimos atingir ótimos objetivos e ótimas vitórias. Héctor, parabéns pela vitória e sucesso no campeonato, viu? Muito obrigado. Vamos com tudo que amanhã tem mais. Obrigado a Héctor de Freitas Assunção, com a motocicleta de número 30, o vencedor da bateria da Elite, Christian Mascari. Parabéns, parabéns aí ao Héctor. Ô Héctor, que imagem linda, né? Após a chegar, o Héctor abraçou ali o pleite da motocicleta, beijou e agora o dedão esticadão. Esticadão, parabéns, 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 belíssima prova, belíssima vitória do Héctor Assunção. Deixa eu mandar um abraço aqui para o pessoal de Ilhabela, o Edinho de Ilhabela. O Gu, o Gu acabou correndo hoje na Nacional, grande abraço para todos vocês de Ilhabela, que eu tenho um carinho gigante aos familiares do Gu, de Ilhabela. Muito obrigado. Alô, Carlão, caro Aru, grande abraço. Um abraço para o Carlão, pai da Sinara, grande abraço então. Valério Neto.